o salve torcedor atleticano bora vá comigo nas obras da arena mrv pessoal estamos de volta né cumprindo aí o prometido vamos decolar por aqui e vamos fazer atualização aí mesmo que seja em menor quantidade do que a gente fazer antes mas ia ser realmente um desperdício durante a pintamos sensores aqui que eu tô decolando do chão então que tá um pouco mais complicado vamos passando por aqui ó e vamos mostrar como andam as atualizações na obra aqui na data de hoje né então tá aí assim uma imagem bonita bacana para gente ó é um equipamento diferente do que o que eu filmava da outra vez né então hoje terça-feira o dia acho que hoje 17 ou 16 sei lá nem lembro mais vou ter que olhar aqui no celular 17 de janeiro de 2023 então vamos dar uma voltinha aqui pelo estádio tem muita coisa nova para a gente entender que tudo que mudou aqui nesse período e o logo já tá aqui e as letras da arena também já foram instalados mas vamos dar uma volta aqui mostrando um pouquinho da parte externa estou decolando da rua como todo mundo já sabe por onde por algum momento eu tinha eu tinha locado um lugar aqui para eu ficar na casa do ele ali ó na serra leria do ele mas depois que a obra da casa dele ficou pronta eu tive que me deslocar de lá eu decolava daqui ó a gente brincava carinhosamente eu chamava o local de o cativeiro que era justamente aqui ó ó e nessa casinha cinza aqui de teto laranja então decolava dali que eu tinha toda essa essa visão aqui para obra então era mais tranquilo tinha uma intensidade de sinal melhor dava fazer mais peripécias por aqui né então agora tá decolando a rua então vamos aqui vou fazer um giro completo pela parte externa do estádio primeiro depois a gente eu vou tentar ver com o sinal o quanto que eu consigo entrar lá do outro lado então aqui na lateral tudo já praticamente concluído né vai ter acredito eu um acabamento aqui fechando esses tapumes por aqui esses tapumes não esses vãos que estão aqui na lateral né então deve ter algum tipo de acabamento por aqui ainda ficar feio ali essas estruturas metálicas aparecendo tá chegando uma betoneira aqui perto de onde eu tô filmando então talvez o áudio não fique tão bom mas não tem muito jeito não estamos filmando aqui da rua e o pessoal tinha me perguntado aí ontem no domingo eu postei alguns vídeos me perguntaram se tinham corrigido a questão das telhas amassadas né da época que eu filmava era mais ou menos aqui ó algumas telhas que estavam meio que amassadas não sei se são dessas que eles estão falando ou se é em algum outro local então pessoal vai passar um caminhão que agora vou ter que esperar o caminhão passou aqui a gente tem um logo né tinha me perguntar justamente sobre aquele acabamento tava um pouco mais amassado então tem uns lados ali na época que eu filmava eu tinha lembrado daquele ponto lá então a gente depois tem que validar aí se os outros pontos vocês quiserem deixar aí nos comentários é os locais estavam amassados pra gente verificar eu dou uma passadinha por lá e pessoal também se vocês quiserem deixar aí nos comentários sugestão sobre o que vocês querem que a gente filme com mais detalhes podemos fazer isso aí ó por enquanto nós estamos fazendo nós estamos fazendo esse giro aqui pela parte aqui pela parte externa então dá para ver aí com toda a beleza a arena MRV aí com o acabamento praticamente pronto né a vontade que dá era pousar em cima né fazer umas peripécias aí mas vamos manter aqui a a compostura vontade não falta para quem tá chegando hoje aí vocês devem ter acompanhado que eu fiz um vídeo aí no domingo fiz dois vídeos aí no domingo explicando o que que eu tinha parado já expliquei para todos devido a compromissos profissionais então assim vou tentar vir duas vezes por semana estou abrindo mão aqui do meu almoço hoje né peguei um pastel ali coloquei aqui no banco vim comer no caminho então vou tentar fazer essa produção aqui na minha hora de almoço alguns dias outros dias de manhã outros dias no fim da tarde quando dela no trabalho para o trabalho não ficar incompleto né a gente ter seguido todo esse esse caminho e chegar no final no finalzinho desistir não seria uma opção gostaria de ter o material aí da arena finalizada olha que bacana que tá aí a parte do acabamento então sacrifiquei aqui a hora de almoço para a gente vir filmar por aqui fazendo esse giro pela parte externa acompanhando um pouquinho de como ficou aqui o acabamento né fizemos um giro aqui de 360 graus no entorno aqui da estrutura parece que ali em cima tem algumas algum material ali no teto ainda então dá para ver mais ou menos ali ó tem um material de acabamento por ali quando eu parei não tinha nem acabado de colocar essas estruturas aqui ó e nem aquela parte a última o último segmento que é mais transparente ali do do revestimento do teto né tinha aquele vão o que foi interessante aqui ó ficou esse vão aqui não sei se vai ser para as questões de captação da água da chuva não sei se esse vão aqui intencional se vão cobrir ainda mas e nós temos esse vão que ficou por aí ó ó e eu vou ter que pessoal ainda eu a pilotagem que ainda tá um pouco grossa para esse trabalho aqui de filmagem que o dono é configurado para um outro tipo de trabalho que eu faço né e pros me perguntaram sobre o equipamento que eu fiz o vídeo de domingo fiz um vídeo mais entre aspas aí radical né é um outro equipamento não é esse mesmo que eu estou usando aqui não então eu tinha perguntado sobre qual que é esse equipamento ele é um drone montado para uma outra finalidade a gente faz filmagens de shows e eventos faça indoor empresas e tudo mais eu tenho um sonho aí que é um dia poder filmar decolando aí da parte interna usando aquele tipo de drone né eu tô em contato aí com rivele né vou tentar fazer um dia uma parceria com a arena né para a gente fazer uma parte interna e formalizar essa parceria aí fica bem legal gerar um vídeo aqui na parte da arquibancada com aquele tipo de equipamento né e dá um outro tipo de cenário fizemos aí a volta completa e pelo estádio começamos no escudo do galo e terminamos também aqui no escudo do galo vou descer mais um pouquinho aqui ó e fechar esse vídeo por aqui o primeiro vídeo de hoje atualizando aqui o acabamento as fachadas externas aqui do estádio esse foi o vídeo de hoje se gostaram deixa o like compartilhe e se inscrevam no canal pessoal me ajudem aí é muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de atleticano para atleticano um grande abraço e até o próximo voo